Professor Mauro, por que o câmbio não para de subir e descer? Bom Gustavo, o câmbio nada mais é que o preço do dólar, então a gente pode pensar como qualquer outro mercado. Pensa por exemplo no mercado de banana. Se as pessoas querem mais banana, vai começar a faltar banana por aí, então o preço tem que subir. Se por outro lado tem uma safra recorde de banana, aí o preço tem que cair. O que acontece, por exemplo, o que está acontecendo agora com o Brasil? Tem uma percepção que o Brasil não é um lugar mais seguro, então os investidores não querem mais investir aqui tanto, eles querem tirar o dinheiro deles e colocar em uma coisa mais segura, por exemplo, títulos da dívida pública americana. Nesse processo eles têm que se livrar de reais e comprar dólar, ou seja, a procura por dólar tem que subir e o preço do dólar vai junto. Então, portanto, o câmbio sobe. Bom, vamos pensar em um outro exemplo, que acontece ao contrário, que aconteceu no Brasil, por exemplo, nos anos 2000. Os preços das commodities, que são coisas que o Brasil vende bastante, estavam subindo muito por causa da China, que a China estava comprando muito. O que acontece? Com isso, começou a entrar muito dólar no Brasil com o resultado das exportações. E o preço do dólar nesse processo caiu. Então, o real ficou mais forte. Tá certo, Mauro. Se nunca passou pela sua cabeça, certamente já passou pelo seu bolso, porque.com.br. Acesse o nosso site e saiba mais.